Vamos dar um pulo até Campo Grande, a capital do estado, nos estúdios da CBN, com ele, Gerson Vassoff, que tem os destaques nesta manhã de quinta-feira aí na capital. Bom dia, meu amigo. Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí de Três Lagoas. Também o destaque de hoje é na área da saúde, tá? Ontem, logo após a minha participação no TBC com vocês ali, por volta das onze e meia da manhã, ao meio-dia e meia eu fui direto pra Santa Casa, porque por lá os trabalhadores da Santa Casa, entre enfermeiros e de todos os setores também, setor administrativo, de todos os setores do hospital, que é um dos maiores de Mato Grosso do Sul, estavam em assembleia para definir se iam ou não entrar em greve. O que acontece? Os trabalhadores estão alegando aí falta de salário. Então o salário de dezembro eles não receberam ainda até agora, o que já ocasionou aí muito transtorno pra esses trabalhadores. Muitos por lá falaram que já estão deixando de comprar insumos pros seus filhos, alimentos pra suas casas. Então, até o momento, eles não receberam o salário ainda de dezembro. Por conta disso, então, ontem, por volta das meias de meia, eles se reuniram lá pra uma assembleia, entre todos eles e as lideranças também, e eles definiram, então, que se esse dinheiro não for pago em 72 horas, eles entrarão em greve. Então, eles optaram por esse indicativo de greve. O que acontece agora? Hoje foi publicado um edital avisando, lógico, eles têm que cumprir todos esses protocolos de lei pra poderem entrar em greve, não é simplesmente parar os serviços. Então, hoje foi publicado um edital e, a partir da publicação desse edital, começam a contar 72 horas, o que vai finalizar, então, às 7 horas da manhã da próxima segunda-feira. Se até a próxima segunda-feira o salário desses trabalhadores não for pago pela Prefeitura Municipal aqui de Campo Grande, então, eles começaram a entrar em greve e é uma greve geral. Quando eu digo geral, é porque os trabalhadores de todas as áreas do hospital vão paralisar. Lógico, a gente sabe que não paralisa totalmente. Por lei, eles podem paralisar 70% de tudo e os outros 30% devem continuar trabalhando em escalas, mas só essa paralisação de 70%, a gente sabe, pela alta demanda que a Santa Casa tem, não só aí de Três Lagoas, também de outras cidades do interior do estado, de todo o estado, realmente, a demanda é muito grande. Então, a paralisação de 70% já seria muito impactante para toda a população campograndense e sul-mato-grossense também. Também foi cogitada a paralisação de cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são graves, que não são urgentes, são cirurgias aí marcadas. Então, essas cirurgias eletivas também estariam suspensas a partir do início da greve na próxima segunda-feira. Lembrando, tudo isso só vai acontecer se o salário desses trabalhadores não for pago até lá. Bom, o que a gente tem a princípio aqui, que hoje, inclusive, teve repercussão no nosso jornal CBN Campo Grande durante a manhã, nós temos uma nota de retorno da Prefeitura de Campo Grande, que alega que não foram feitos repasses do governo estadual e nem do governo federal. Então, faltam esses repasses para que a Prefeitura possa, então, fazer o pagamento do salário desses trabalhadores. Ontem, ainda, durante outra pauta, eu encontrei com a prefeita da capital, Adriana Lopes, e ela disse mesmo que aguarda o repasse federal e o repasse estadual para poder pagar esses trabalhadores, e os trabalhadores, então, só o que resta para eles é esperar. Nós também temos uma devolutiva aqui do governo do Estado. A Secretaria de Estado de Saúde, que é a SES, informou que questões burocráticas de início de ano atrasaram esse repasse feito pelo governo estadual, que já devia ter sido feito, na verdade, mas que a previsão é de que o pagamento de cerca de R$ 9 milhões seja feito, então, até a próxima semana. A gente espera que esse repasse seja feito, lógico, antes da segunda-feira, para que nós não tenhamos uma greve instaurada em um dos hospitais mais importantes de Mato Grosso do Sul, com tantas demandas de atendimento. Esses são os posicionamentos e só nos resta aguardar e continuar acompanhando toda essa situação, Israel. Obrigado.